Na Avenida Goiás, os homens já estão em ritmo acelerado na pista sentido centro, setor Pedro Ludovico. Eles trabalhavam na pavimentação, rede de drenagem e calçadas. Os trabalhos aqui na Praça do Cruzeiro também foram retomados depois que a chuva deu uma trégua. Segundo a Prefeitura, a expectativa é que se não voltar a chover até semana que vem, a obra, tanto daqui quanto da Avenida Goiás, seja concluída. Para quem tem comércio na região, a notícia de que a semana que vem a obra pode ter fim veio como alívio. Melhora, né? Melhora um pouco. O trem não está muito bom, mas dá uma melhoradinha. Tempo que nós estamos esperando terminar isso aí, porque o prejuízo é grande, né? O aluguel, a água, tudo. As dívidas não param, né? Chega o dia, a gente tem que pagar. E aí, com o movimento fraco, como que fica?